O velho que é broto O velho que é broto O velho que é broto o pessoal, o velho tudo assim, tem que ser malandrinho, fazer muito carinho e não deixar o nosso mal, sai daqui ó meu vovô, sai daqui não fica assim, você estavorou o coxô, este bruto está pra mim, deixa eu dar minha boludinha com este bruto no joar, quando for de manhãzinha, voltarei pra lhe entregar. Pra quem tiver o que é bruto, pra quem tiver o que é bruto, o pessoal, o velho tudo assim, tem que ser malandrinho, fazer muito carinho e não deixar o nosso mal, sai daqui ó meu vovô, sai daqui não fica assim, você estavorou o coxô, este bruto está pra mim, deixa eu dar minha boludinha com este bruto no joar, quando for de manhãzinha, voltarei pra lhe entregar. Pra quem tiver o que é bruto, pra quem tiver o que é bruto, pra quem tiver o que é bruto, o pessoal, o velho tudo assim, tem que ser malandrinho, fazer muito carinho e não deixar o nosso mal.